Vou grudar mais de um milhão de chiclete do Miss por aí Pra te ver cantando a minha música mesmo você tendo dor Eu vou grudar em você e quando perceber que tu sabe cantar Vou plagiar versos de rap famoso pra tu ouvir Com minha voz de galho eu posso te fazer sorrir Eu vim de marte, não da lua, cê sabe não sou da rua Sou ET feio, mimado, essa verdade nu e crua Eu sei é embaçado, meu queixo ocupa espaço Restarticone e grill, eu tô seguindo os seus passos Se sou modinha não ligo O que que é isso aí? O que que é isso, Dotinho? O que que é isso, pai? O que que é isso aí, filha? É, é rap Que rap, filho? É tolo Tolo, filho? Porra de tolo, é isso, filho? É um grupo de rap Senta aqui, filho Não vai grudar não, né? Não, não vou bater, senta aqui Senta aqui Dotinho Filho, presta atenção que eu vou falar Eu como seu pai, eu tenho que te mostrar o que é bom e o que é ruim Isso que você estava ouvindo aqui é ruim, filho É muito ruim Não é, pai, isso é tolo, é a banda do momento, todo mundo curte É ruim, filho, é muito ruim É, é, é Sheba Sabe? É, é paia É isso aí, é pior do que ter catapora Depois de adulto É muito ruim, filho Ah, pai, você não curte porque você é velho Porque eu sou velho, filho Eu vou te falar a verdade Eu não queria falar a verdade pra você Mas eu não curto, não é porque eu sou velho E porque a música é do momento, não Porque a música é realmente ruim E isso aí é música de boiola, filho É isso aí mesmo, é essa a verdade É, pronto, falei, é isso aí mesmo Não adianta você olhar assustado assim, não Porque é a verdade Olha, filho Eu quero que você seja macho Macho E escute música de macho Não essas musiquinhas de homem afrescalhado Cantando musiquinha de amor Chorando Filho, é muito ruim Hoje em dia Hoje em dia Tá desse jeito Eles fazem música por fazer É música ruim E o que bomba por aí É música de boiola É música de afrescalhado Na minha época, sim Na minha época Fazia música boa Presta atenção Na minha época Nunca fazia música boa Fazia música de coração Música de macho Filho Aqui, ó Ó Isso aqui Isso aqui É a música boa Fica vendo Ó, ó Não, olha Presta atenção Ó, ó Olha que legal Isso aqui Isso aqui Isso aqui É música boa Isso aqui É supimpa, cara É da É da É da época dos Terribão Dançava nos Terríveis Nossa Você não tá gostando, né? Juventude de hoje Não sabe o que é música boa Peraí, pai Você tá querendo dizer Que as músicas que eu ouço É de gay E isso aí é de macho? Sim É exatamente isso Não, pai Isso é puro preconceito Todas as músicas que eu ouço Você fala que é merda E as músicas antiga Você fala que é boa? Ah Ah E fique sabendo Que não é a música Que vai me influenciar em nada Não é ela que vai me fazer ser gay Ou não Que moleque abusado Sem educação Hã Onde já se viu falar assim com o pai? Essa juventude de hoje, viu? Mas Mas ele tem personalidade Que orgulho desse menino Que orgulho desse moleque Que orgulho desse menino Que orgulho desse menino E esse menino Foda-se A A Você Se A V A Vou grudar mais de um milhão De chiclete do Miss por aí Pra te ver cantando A minha música mesmo você tendo dor